Música Sentindo o calor do seu corpo em mim Meu grande amor, sou mais feliz Como é bom se amar assim E viver sempre a sorrir Você que vive dos sonhos meus Só você que eu sei amar Há tanto amor nos olhos seus E nunca mais vai se acabar Meu amor, eu te amo Ao seu lado, sou feliz Seus carinhos e seus beijos É tudo que eu sempre quis Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Meu amor, eu te amo Do terceira dimensão Uma música antiga, né? Mas uma música que marcou muito O pessoal pediu e a gente está trazendo Essa videoaula para vocês, ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música Então aqui feita no tom de ré maior Música Meu amor Do terceira dimensão Música muito legal para bailão, né? Então vamos lá, começando aqui a videoaula Música 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 Ok? Então é bem fácil, né? Ela tem bastante repetições aqui, né? Essas partes ela repete bastante, ok? Mas dá para pegar bem legal Mas dá para pegar bem legal A mão esquerda eu já praticamente fui trocando na hora certa Mas vou fazer de novo para você ver agora rapidinho, né? Aqui, então começa no ré, né? Música Música Lá Música Música Dá para fazer assim Música 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 O original ele tem um trabalhadinho aqui Música 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 O original tem Música Música Eu acabei não fazendo a introdução, mas tem, tá? Agora lembrando tem Música 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 Mas isso é um enfeite, tá? Dá para fazer simples sem problema, ok? Então a valsa, o ritmo de valsa, o tempo dela é bem mais acelerado que a valsa normal O tempo está 187, é o tempo original que eu peguei da música, né? Geralmente a valsa a gente toca em 170, né? Mas essa aqui é 187, bem rapidinha mesmo, ok? Então esta é a videoaula de hoje Música